Música Subi no terraço, avistei uma lagoa linda Tota iluminada, com luz de cor amarelinha Era um grigo de freitas, uma imagem perfeita Um barquinho a navegar, que fazia carreira de frente do mar Um barquinho a navegar, que fazia carreira de frente do mar Um pouco na frente, avistei um salão Mas não consegui, chegar a uma conclusão Zero Clube Monte Líbano, ao Clube dos Caixaras, com a sede do Mengão Zero Clube Monte Líbano, ao Clube dos Caixaras, com a sede do Mengão Um pouco adiante, avistei um hospital O seu nome Miguel Cotto, pra onde vão os velhos e brotos, quando passam mal O seu nome Miguel Cotto, pra onde vão os velhos e brotos, quando passam mal De lá do terraço, toquei violão De frente a lagoa, ó que lindo som Gente, o bairro de Ipanema, tem vistas maravilhosas, que deixam paixão Tem vistas maravilhosas, que deixam paixão Tem vistas maravilhosas, que deixam paixão